Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imaginemos um violento maremoto atingindo uma comunidade costeira. Casas são destruídas, infraestrutura arrasada, moradores ribeirinhos mortos, feridos ou desaparecidos. Uma grande tragédia. De quem é a culpa? Da natureza implacável? Das forças naturais que geraram o maremoto, que geraram a tsunami? Ou do sistema de alerta, de defesa civil que não conseguiu detectar ou avisar a tempo os moradores? Imaginemos agora uma outra situação ainda pior. As rádios, as emissoras de TV, a mídia em geral dá o alerta. Avisa que um maremoto de grandes proporções já foi detectado em seu epicentro e se aproxima. No entanto, o que faz a defesa civil? O que faz o sistema de alerta? Emite um recado contrário, tranquilizador. Diz que não se trata de tsunami. É apenas uma marolinha que vem vindo aí. O povo, os moradores da área de risco, podem ficar sossegados, tranquilos, porque nada mudará. Não há necessidade de nenhuma medida para se contrapor ao maremoto. Nada precisa ser feito, porque será apenas uma marola, uma marolinha. No entanto, o diagnóstico estava equivocado. O maremoto atinge a toda a comunidade e seus efeitos desastrosos, devastadores, são em grau máximo. Não havia nenhuma medida prévia de evacuação, de montagem prévia de postos de atendimento médico, de botes salva-vidas, de distribuição de água potável, de gêneros alimentícios ou medicamentos. Afinal, nada foi feito, porque se baseava num diagnóstico errado, de que o maremoto não ocorreria. De quem é a culpa? Da natureza implacável ou do sistema alerta, sistema de alerta, que deveria alertar do perigo e, no entanto, equivocadamente tranquilizou e desarmou as pessoas em área de risco? Quem falhou? Pois bem, o que fez o governo Lula em relação à crise financeira mundial foi exatamente o mesmo. O mesmo procedimento, procedimento idêntico. O mundo todo anunciava uma crise de grandes proporções, com um brutal desaquecimento econômico e o presidente da república pregoava que o Brasil não seria afetado, que éramos uma ilha de tranquilidade em meio à tormenta. Meses se passaram, quase meio ano, para que a ficha caísse, os tecnocratas do governo começassem a perceber que lhes cabia tomar medidas para enfrentar a crise financeira e econômica mundial. Nos seis anos anteriores do governo Lula, esses tecnocratas nada fizeram. Aparentemente, nada precisavam fazer, porque receberam a economia em ordem, com os fundamentos básicos operando. A situação internacional era favorável, a economia mundial crescia e o Brasil navegou, sem crises externas, em céu de brigadeiro. Aparentemente, nada precisavam fazer. Ou seja, poderiam se contentar com os que receberam e não precisavam progredir. E é exatamente isso que ocorreu. O PT no poder nada fez de novo. Não avançou, não progrediu, sentiu-se estável, ficou estável por seis anos e foi muito elogiado pelo que não fez. Só que se acostumou a não fazer nada. Agora, quando adveio a primeira crise, a primeira crise externa, em seis anos, a exigir medidas imediatas, medidas vigorosas de enfrentamento, para neutralizar ou amenizar os seus efeitos, o governo estava desacostumado, destreinado, despreparado. E o resultado foi óbvio, não fez nada. Meses depois da eclosão da crise internacional, quando ela já corroía os alicerces da nossa economia, atingindo violentamente o setor exportador, destruindo empregos, achatando renda do trabalhador, o governo, que até por coerência até então não fizera nada, já que o seu diagnóstico era de uma marolinha e não de um maremoto, o governo muda seu discurso e começa a agir, não, começa a procurar culpados para a crise. A culpa do desemprego, das centenas de milhares de empregos perdidos, é do governo Lula, que por quase seis meses não tomou as medidas necessárias para o enfrentamento da crise. Pior do que isso, sua inanição e incompetência fez com que a nossa economia ficasse escancarada e sofresse o impacto total da crise, de tal forma que hoje somos um dos países mais atingidos pelo desemprego em toda a América Latina, em todo o mundo. Sim, o governo Lula não causou a crise, evidente que não, não causou o maremoto, mas ele é o responsável pelo sistema de alerta, pela defesa civil. É o culpado pelos efeitos da crise no país por duas razões. Demorou demais para reagir e quando reagiu, reagiu mal. Nesses últimos seis meses, fragilizou a nossa economia, a nossa produção nacional, permitiu a destruição de empregos e, em primeiro lugar, ele agiu na contramão de todos os países do mundo. Foi o único que manteve, neste último semestre, as taxas de juros astronômicas, as mesmas que vinham beneficiando os banqueiros e especuladores pelos últimos seis anos. Também, nesse período todo, continuou fazendo aquilo que sempre fez desde que tomou o governo, desde que assumiu o governo, e aumentando explosivamente os gastos de custeio, e inflacionando os salários dos funcionários. Com a crise econômica, é evidente que as receitas públicas encolhem. No entanto, os gastos criados com o pessoal continuam crescendo e têm caráter permanente, caráter rígido. Não há como diminuí-los, porque a Constituição não permite a demissão de funcionários estáveis, nem a redução de salários. Como fechar a equação fiscal? Eu preciso fechar a equação fiscal, para não colocar em risco a estabilidade econômica conquistada duras penas dos últimos 15 anos. Só há uma forma, cortar os gastos. Se caiu a receita, eu preciso cortar os gastos. Se o governo não corta os gastos de custeio, gastos de pagamento de pessoal, só lhe resta uma saída, cortar os gastos de investimento. E é exatamente o que está ocorrendo. Quanto sobrou para os investimentos? Nada, quase nada. Para os investimentos foram destinados apenas e tão somente 2,7 bilhões. O país parou de investir, os recursos acabaram. O PAC parou, o PAC empacou, transformou-se numa grande farsa, numa mentira nacional, a ser comemorada apenas um dia por ano, em 1º de abril, aliás, o dia de hoje. Mas o fato é que o governo não tem um plano estruturado para alavancar a economia em todos os setores. Vai reagindo aos lobbies, cedendo aos lobbies dos setores mais organizados e lhes oferecendo ajudas desconexas, sem condicionantes, sem exigir contrapartidas na área social, como exigir a manutenção do emprego, ou exigir contrapartidas na área ambiental, como, por exemplo, a exigência de que substitua energia fóssil por renovável, ou que produzam bens com maior sustentabilidade energética. O governo não sabe o que fazer, não tem um plano, não conseguiu até agora abaixar os juros. Só começou a baixar, mas ainda tem uma enorme distância que ele precisa percorrer para alinhar os nossos juros às taxas de juros internacionais hoje vingentes. Até agora, não conseguiu, na prática, propiciar linhas de crédito para os portadores. Não conseguiu propiciar linhas de crédito em um mecanismo de aval que avalize o crédito para as pequenas e microempresas, que são as grandes criadoras de empregos, as grandes empregadoras no país. A verdade é que o governo federal continua procurando culpados pela crise. Agora inventou que é culpa das pessoas de pele branca e de olhos azuis. No fundo, está querendo dizer a culpa é deles, não cobre nada de nós. Nós não temos que fazer nada. No fundo, quer esconder sua responsabilidade, sua omissão, que tem sido a verdadeira causa de tantos empregos perdidos. Felizmente, o povo sabe como mandar o seu recado. A queda de popularidade no prestígio do Presidente da República é um indicador de que ele precisa acordar e tomar medidas concretas para enfrentar a crise e preservar o emprego do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.